Bom dia, quarto ano! E aí, pessoas? Como vocês estão? Pois é, vamos continuar com nossa aula, nossos temas, para a gente abordar. Geografia sempre é interessante, ela sempre tem algo novo para nos mostrar. Apesar de a gente achar ela muito... como é que eu vou dizer? Alguns acharem ela muito monótona, mas ela não é. Ela tem uma série, ela é um leque com muitas variações de temas. E hoje nós temos um bem legal. Relevo, elemento da natureza. O que é relevo, gente? Quem é que sabe do que se trata relevo? Bom, de forma muito simplificada, até vou dizer de forma até muito grossa. Mas vejamos, nosso planeta Terra, como nós sabemos, ele não é redondinho, perfeitinho, como aquele globo terrestre, né? Que nós já vimos na escola, acredito que você já tiver a oportunidade de ver, não sei. Mas ele não é perfeito, não é uma esfera perfeita, né? Ele tem achatamento nos polos, para começar. Ela é um achatamento nos polos, polo norte e polo sul. Tudo bem? Certo. E ele por completo, o nosso planeta Terra, não é lisinho, assim, ó, plano. Não, tanto é que você sobe dessa ladeira, você vê que tem serras, montanhas, você vê que tem alturas diversas, altitudes diversas, né? Então, pois é. São chamadas até de rugosidades, essas diferenças, essas diferenças que existem no nosso planeta Terra, né? Porque o planeta Terra seria rugoso, ele tem muitas e diversas elevações. Mas, tudo bem. Vamos ao que interessa aqui. Para que a gente possa entender também que relevo é a modelagem da Terra. Sim, a modelagem. Como eu visto essa blusa aqui, a modelagem que cai sobre o meu corpo, né? Que ia estar gorda. Pois é, a modelagem, a modelagem quer dizer, a formato, né? Para que a gente possa entender de uma forma melhor. Como o Tia falou, que é achatado nos polos, ela possui essa modelagem, essa característica física, tá? O planeta Terra possui essa característica física, que é os relevos por todo o planeta Terra, tá? E também querendo mencionar no fundo do oceano, sim. Essas mesmas elevações que nós vimos, como serras, montanhas, existem essas mesmas elevações no fundo do oceano, tá, gente? Para que essas modelagens aconteçam, que é o relevo, nosso querido relevo, relevo brasileiro e assim como de tantos outros, existem agentes. Pois é, mas esses agentes não é agente. São agentes, agentes que fazem essas modificações, certo? São agentes que fazem essas modificações, que seriam agentes endógenos e agentes exógenos. Que doidiça! Mas sim, os endógenos, por exemplo, o que eu poderia citar? Os endógenos, por exemplo, nós temos as placas tectônicas, não é isso? Sabemos que na crosta terrestre temos placas tectônicas. Essas placas, quando elas se encontram uma com a outra, muitas delas, no decorrer de milhões e milhões de anos, né? Com as transformações, elas vão empurrar, certo? Vai empurrar as rochas que estão de dentro para fora, certo? E aí poderão formar serras, montanhas, anices, depressões, que são os que fazem parte. É os que fazem parte do nosso relevo, ok? Esses são os endógenos. Endógenos porque estão de dentro para fora. E os exógenos que eu acabei de falar? Exógenos está de fora para dentro. Como assim, Tia? Vejam, esses exógenos que eu acabo de citar, são elementos naturais que modificam a estrutura do relevo. Eles podem ser fluviais, fluvial e eólico, tá? Fluvial, estamos falando dos rios, ok? Os rios têm capacidade de fazer as mudanças nesse relevo, na estrutura. Fluvial, perdão, fluvial, porque estamos falando das chuvas. As chuvas podem fazer com que hajam, na decorrência dessas chuvas, sendo jogadas em suas laterais ou de cima para baixo, vai haver uma mudança, uma característica física desses relevos. E eólicas que seriam neves, vamos dizer, ok? Entendido? Outra coisa que vocês precisam entender é que dentro do relevo, quero dizer, dentro do relevo não. Na região em que se encontra o relevo, é justamente a região onde nós efetivamos diversas atividades. Estudamos, trabalhamos, plantamos, criamos animais, certo? O relevo ao qual nós estamos habituados a ver todos os dias, quando você desce uma ladeira, sobe outra, vai em linha reta. Enfim, esse é o relevo. Então, nós estamos realizando diversas atividades dentro, ou melhor, na parte externa do relevo. Tudo bem? Nós temos, como o Tia falou, nós temos algumas subdivisões. Para que você possa entender, por exemplo, temos planície, não é isso? Temos as montanhas, temos as depressões e os planaltos. Todas essas são subdivisões de virão, digamos assim, que fazem parte da estrutura do relevo. Para o caso das planícies, geralmente elas estão em nível com o mar, certo? Em nível com o mar, não é acima. Pelo contrário, estão em níveis com o mar. Então, essas mudanças ocorrem devido aos sedimentos. Aos sedimentos que vêm do oceano, para a área externa, para a área externa, que seria a área da praia, vamos dizer. A área que todos ali podemos habitar, andar, trabalhar, certo? Porém, no mesmo nível do mar. As montanhas. No Brasil, por exemplo, nós temos que entender que, pelos estudos, não há montanhas. Até onde eu sei, não há montanhas. Porém, nós conhecemos a formação de montanhas, que está na região sul, perdão, que está na América do Sul, certo? Nós temos na América do Sul. E temos uma outra que é na Ásia, certo? Que são a formação de montanhas. Elas têm que ter uma altura, em média, de 300 mil metros. 300 mil metros é não só de altura em si, mas de altitude em relação ao mar. Tudo bem? Então, essas montanhas que tinha que estar falando, por exemplo, como a Luacabe, que temos aqui na América do Sul, essa coleção de montanhas que estão uma juntas das outras, aqui na América do Sul, elas são conhecidas como cordilheiras. Cordilheiras dos Andes. E nós temos na Ásia, na Ásia, que é as cordilheiras do Himalaia. Sempre tem que ter uma filhinha, né, para ajudar. Temos nossos planaltos. Sim, os planaltos. Os planaltos não têm a mesma altura das montanhas, certo, meus amores? Não, não têm a mesma altura. Ela tem uma altura um pouco menor que as montanhas, ok? São menores que as montanhas e maiores que as planícies. Então, fica nesse intermediário. E temos as depressões. As depressões são inferior ao nível do mar. Então, olha, vejamos. Planície está em nível com o mar, não é isso? Temos as montanhas, que são cadeias, uma cadeia de montanhas, que nós damos os nomes de cordilheiras, cordilheira dos Andes e do Himalaia. Por isso, o nome é cordilheira. Temos os planaltos, que são mais baixos do que as montanhas. E, por fim, temos as depressões, que estão em um nível ainda inferior, mais inferior do que o do mar. Entendido isso, eu acho que é só por enquanto. Porque eu acho que já teve muita informação, né? Eu vou me despedir de vocês. Antes que eu também esqueça, antes que eu possa fechar essa aula, eu quero dizer que se eu não enviar a tempo a aula, vocês me perdoem desde já, tá? Mas não é mal vontade de forma alguma. A internet realmente está sendo difícil a utilização. Eu não sei se é alguma configuração em meu celular. Eu só acabo conseguindo, em alguns casos, quando eu chego em casa. Aí, aqui, eu mando. Sobre anotações e atividades, se houver, lógico, é bem provável, eu estarei colocando no quadro e enviando também, junto com o vídeo, ou logo após. Certo? Não se preocupem. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço muito. E até a nossa próxima aula. Beijo.